Do canal mais um vídeo, estamos aqui na Praia da Ponta Negra Onde será realizado mais uma corrida, a Corrida da Justiça 2019 A estrutura, uma das melhores, estrutura pop Hoje é 5 e 10 quilômetros, largada às 6 e meia Pessoal, já está chegando logo logo a locação total Beleza pessoal? Valeu! Opa! Opa! Ah Me where the freaks Ah Povid peças Música 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 Música